Imagina deixar o Minecraft todo redondo, ou então criar um portal invertido Hoje eu vou te mostrar várias maneiras de quebrar o Minecraft Começando então pelo... As lulas vivem debaixo da água Mas hoje eu vou quebrar o Minecraft E ela vai conseguir sobreviver fora da água Mas é claro que vai ter uma surpresa além disso Isso porque além dela sobreviver eu vou fazer elas voar Primeiro eu faço uma estrutura desse tamanho Depois coloco água aqui embaixo E não tem muito segredo, eu só tenho que estar enchendo esse local aqui de lulas Mano, o máximo que eu pedir eu coloco E aí depois de um tempinho as lulas que vão saindo por aqui vão começar a voar Cara, isso daqui é um bug muito, mas muito louco dentro do Minecraft Se liga só nisso Que bizarro Elas dão um bug ali ó, flutuando Aí depois elas voltam pro quadrado Eu não sei porque isso acontece, mas eu quebrei o Minecraft Se eu fizer um quadrado com espaço apenas de um bloco E começar a encher de porcos Vai chegar uma hora que eles vão começar a sufocar e vão estar morrendo Isso porque o Minecraft tem um limite Mas eu tô aqui pra quebrar o Minecraft, não é mesmo? Dentro de um command block eu coloco esse comando E quando eu acionar, o limite do Minecraft vai ser diferente Lembra que não cabia mais nenhum porco aqui dentro? Bom, agora tá infinito Mano, olha só o efeito que fica Tem muitos porcos ali dentro O melhor é quando a gente quebra Aqui sai um monte de porco a todo lado Caso você queira fazer com galinhas Vai ficar ainda mais divertido Pois quando eu quebrar esses blocos Olha o que vai acontecer com as galinhas Elas vão ficar amontoadas formando um espiral Mas aí o melhor de tudo é você encostar nelas E aí sim vai voar galinha de um lado pro outro Formando essa linha muito, mas muito bizarra Imagina umas mil galinhas junto, velho Seria muito da hora Você já deve saber que é impossível quebrar um portal do fim Mas se tá nesse vídeo é pra quebrar coisa E tudo que você vai precisar é de um cogumelo Bom, você pula aqui um bloco E aí quebra dois pra baixo Depois é só colocar uma terra e o seu cogumelo Coloca bastante farinha de osso Que bom, dá pra perceber aqui que cresceu o cogumelo Só que ao mesmo tempo ele cresceu dentro do portal Ou seja, você consegue tá removendo uma parte dele Se quiser trolar um amigo seu Você pode fazer isso de todos os lados Até não sobrar portal nenhum Sabia que existe uma explosão muito mais da hora Do que uma simples TNT? Eu tô falando da explosão da bola de fogo Mas calma aí Se você usar esse comando aqui É possível sumonar uma bola de fogo E quando você bate, ela explode Eu não preciso nem dizer que essa explosão tá bem ruim, né? Então por isso você pode usar esse outro comando E você vai sumonar uma bola de fogo Com o poder de 100 TNTs Cara, você pode fazer isso quantas vezes você quiser Mas só toma cuidado Porque se você aumentar muito esse número Eu tenho certeza que o seu computador vai crachar Quando você for criar um mundo Coloque na opção super plano Clica aqui em personalizar E nessa opção de modelos Tá vendo onde tá escrito bloco de grama? Você simplesmente apaga e escreve TNT Pode remover tudo que tem aqui embaixo E parabéns, agora você tem um mundo inteiro Feito de TNT que maluquice Mas mais maluquice do que tudo isso Pra quebrar o seu Minecraft de vez É acender numa TNT Você sabe que uma TNT explodindo do lado da outra Simplesmente acontece isso E não, o seu computador não vai parar de explodir Vai ser literalmente uma explosão infinita Pra todos os lados Até que vai chegar uma hora que... Bem, seu mundo crash Existe uma máquina que vai fazer você ser banido do seu servidor É uma máquina muito simples Ela começa desse jeito Depois você coloca trilhos aqui E aí você quebra a borda Coloca o bloco, coloca o bloco E agora, meu amigo É só você colocar um monte de carrinhos O máximo que você conseguir Dá pra perceber que um carrinho vai entrando dentro do outro E com isso, seu Minecraft vai caindo muito de FPS Pode ter certeza Vai chegar uma hora que o negócio vai travar é tudo Então se você tá afim de uma coisa mais divertida Pra quebrar seu mundo Você pode simplesmente quebrar esses carrinhos E eles vão sair quebrados Andando pelo seu mundo Isso sim é uma coisa muito bizarra e estranha Pois esses carrinhos aqui não vão parar Se tiver blocos aqui na frente Então eles vão indo, vão descendo, vão descendo Até que eles vão até o limite que conseguirem dentro da água E sim, dá pra você empilhar carrinho Mas vocês tão percebendo uma coisa? Ahn... não? Como assim não? Esses carrinhos ainda estão em movimento Então qualquer bloco que eu quebrar aqui na frente Eles vão continuar andando E pra irritar mais ainda Olha só o barulho que esse treco tá fazendo Ahn... esse barulho aqui é insuportável Chegou a hora de quebrar muito, Minecraft Na snapshot 20w14 infinity Era possível você criar um portal totalmente customizado Escrevendo qualquer tipo de mensagem que você quisesse Depois que o portal mudou de cor Você sabe que funcionou E ele te teletransportava pra uma dimensão totalmente diferente E com blocos exclusivos Gente, nessa versão já existia a netherite Mas o que não existe até hoje É essa escada Cara, isso daqui é muito quebrado dentro do Minecraft É simplesmente uma escada feita de netherite Usando outro comando você conseguir esse bloco Que se chama cursor Eu não sei pra que ele serve exatamente Mas, bom Ele fica verde e depois fica preto Fica verde e depois fica preto Minecraft e suas loucuras, né? Acredite se quiser Esse mundo feito de areia vai travar o seu Minecraft inteiro Isso porque não existe nada além de areias E a única coisa que você tem que fazer aqui É quebrar um bloco E quando você quebrar Você vai ter esse efeito aqui Muito, mas muito louco O problema dele é que ele não vai parando E dá pra perceber que o meu Minecraft tá travando Tô travando muito, muito Ai, eu não consigo mover, véi Tá, meu computador ainda aos poucos tá sobrevivendo É, ou será que não? É, já era Dá pra perceber que esse daqui é um mundo bem normal E pra quebrar ele A gente vai colocar uma textura customizada E já dá pra perceber que... Bom, essa textura é bem diferente Porque essa textura, na real, remove todas as texturas do Minecraft E, bom, eu não sei se eu tô no Criativo ou no Survival E nem quantos blocos eu tenho ou consigo Eu não sei o que é o que aqui, véi É muito bizarro Tipo, a gente consegue ver tudo Mas ao mesmo tempo eu não consigo ver nada Ué, calma aí, onde que eu tô? Ó, agora eu tô no Criativo E se eu abrir o inventário É, é, tem nada Tipo, nada mesmo A floresta fica muito mais muito bizarra E todas as texturas estão muito bugadas Tornando assim uma textura que quebra seu Minecraft em questão de segundos Dentro de um Command Block Você coloca esse comando aqui E quando você acionar Você vai receber uma espada Só que essa espada tem a fiação 255 Ou seja, se eu colocar um Wither Eu simplesmente derroto ele com algumas espadadas A mesma coisa eu consigo tá fazendo aqui com o Arden Esse comando pode ser utilizado por qualquer ferramenta Uma picareta com fortuna infinita Quando você quebrar os diamantes Olha a quantidade que vem Cara, você consegue tá lotando seu inventário apenas com alguns diamantes Isso daqui sim é quebrar o Minecraft Se você pegar uma neve e colocar em cima de um bloco de grama Ele vai se tornar em um bloco de grama de neve Porém, se você quebrar o bloco aqui de cima Ele volta ao normal Porém, a gente quer deixar ele desse jeito sem a neve em cima Colocando esse comando aqui no chat Você vai acabar recebendo um graveto O nome dele é graveto de depuração E ele serve basicamente pra tá alterando como os blocos funcionam Por exemplo, tem uma cerca e... Bom, ela fica igual como se tivesse uma cerca junta Só que ela tá sozinha Consegue mudar os blocos de lugar E fazer isso daqui com a grama Exatamente, a gente consegue tá vendo o que que fica por baixo Quando não tem nenhuma neve aqui em cima Aparece um bloco muito, mas muito assustador Tenho que confessar que ao mesmo tempo é muito bizarro Não preciso nem dizer que a bedrock é impossível quebrar Mas até agora Na snapshot 15W47C Você tem que derrotar o dragão E fazer o procedimento padrão Pra tá invocando um novo dragão Quando finalmente o dragão aparece Uma bedrock é dropada Depois é só mudar de versão e tá tudo certo Já imaginou alguma vez você colocar um baú dentro de um vidro? Não, eu não tô com moda Se você tiver aqui na porta do mundo E colocar um pistão E na frente dele um vidro Você é claro vai tá empurrando o vidro Porém, sabia que você consegue tá colocando dois vidros dentro de um? Cara, isso daqui é muito bizarro Mas é possível você tá quebrando esse vidro aqui do meio E colocando literalmente qualquer bloco ali dentro É possível criar com qualquer tipo de bloco dentro do Minecraft Só basta ter algumas criatividade aí Pra criar uns blocos bem bugados assim como esse É, dá pra perceber que os pixels não tão muito certos né Se você fizer uma estrutura assim como esse E no final tiver um bloco de redstone Se você ficar jogando muito XP Dá pra perceber que tá saindo partículas Gente, se liga só nisso Todas as partículas envolventes da redstone Vão começar a entrar em contato com aquela XP E além do XP ficar preso aqui Um efeito muito maluco vai acontecer Mas calma aí que isso daí realmente vai travar seu computador Vai quebrar o Minecraft inteiro Isso demora um pouco Até porque você vai precisar de mais ou menos 900 frascos E meu FPS saiu disso Pra isso aqui Que tal então começar quebrando o Nether? Nessa versão se você colocar lava aqui no chão E depois pegar o líquido e colocar em cima dele Simplesmente transforma em água É exatamente isso Transforma tudo em água Então se você quiser brincar aí ó Fazer uma mágica dentro do Nether Você poderia facilmente apenas colocando esse bloco É uma maneira de quebrar o Minecraft muito, mas muito engraçada Até porque é impossível colocar água aqui né Pra quebrar o Minecraft de vez Por que não tá removendo a única coisa que dá característica para o Minecraft? Mano, olha só isso daqui Simplesmente o Minecraft a partir de agora não existe cubos É, certo que tem alguns bugs ali E mano, o que que é aquilo? Haha, olha só como que é uma árvore realista E o melhor de tudo nesse Minecraft é quando você vai cavar um buraco Cara, realmente parece ser um buraco real Só que você tem que quebrar ele bem mais do que um Minecraft convencional Até porque se você tentar quebrar um bloco No Minecraft normal você conseguiria estar entrando Já que não é bem assim não Cavar um buraco assim mano O negócio dá meio que um pouco de medo viu Se você pegar uma madeira e tentar construir alguma coisa Ela vai ficar, é, desse jeito aqui Mas o bom dele é que dá pra você fazer um arco E ele fica como se fosse redondo Tem que confessar que é bem difícil estar construindo esse Minecraft É bem esquisito Mas a gente consegue quebrar o Minecraft A única coisa que dá significado para o Minecraft É os blocos quadrados Simplesmente a partir de agora não sou mais nada No Minecraft 1.16.4 Pra você quebrar ele por completo Você só precisa de um portal Na real um isqueiro, um dispenser e um botão Em vez de você ligar o portal dessa maneira Você vai colocar um dispenser virado por portal Que é muito comum alguém fazer um portal automático Que bom, quando você apertar esse botão Simplesmente vai receber uma mensagem de erro Mano, por que que o Minecraft volta pro início véi? Aí no seu mundo se você colocar esse comando Você vai receber uma poção Só que o mais incrível é que é uma poção não fabricável Ou seja, é uma poção que não serve pra nada Tipo, literalmente nada A única função dela é você conseguir estar pegando um criativo Agora o porquê? Ninguém sabe Dá pra perceber que tem mobs ali Aqui e ali E pra quebrar o Minecraft de vez É só colocando esse comando bem simples aqui no chat Que quando você clicasse Olha só a quantidade de mobs que veio para perto de você Cara, é literalmente todos os mobs do Minecraft Tá, isso daqui nem é uma curiosidade E até então você quebra legal o Minecraft Cara, tem um acholote e carrinhos O mais bizarro de tudo é que se tiver algumas molduras por perto Por exemplo, eu vou colocar algumas aqui nessa árvore E vou usar o mesmo comando de novo Olha só o que vai acontecer As molduras por algum motivo dão uma bugada E elas vêm parar nesse local Mas é mais comum elas quebrarem mesmo Esse daqui é o portal do Nether comum E já esse daqui é o portal do Nether invertido Essa é a maneira mais maluca de quebrar o Minecraft Fazendo algo que é totalmente impossível Pra criar esse portal é necessário uma máquina gigantesca Feita apenas de redstone Aí dentro do Minecraft, usando alguns bugs Você consegue estar criando partes por partes Desse portal do Nether Ah, não preciso nem dizer que eu não faço a mínima ideia De como que faz isso daqui, né? Mas tá aí, portal invertido Eu já mostrei aqui que é possível você colocar vários carrinhos de uma vez só E é claro, se você empurra eles Eles vão pro infinito e além Que é muito bugado A mesma coisa é possível com carrinhos com TNT Porque é claro, eles são muito mais perigosos Até porque com eles você consegue estar criando nada mais nada menos Do que uma bomba atômica Olha só isso daqui E é claro que você pode jogar ela aí pros cantos E, bom, ela vai sair explodindo que nem maluco Caso você não saiba, é impossível invocar um Wither debaixo da água Não importa o quão rápido você coloque os blocos É impossível Mas usando vidros, você faz um quadrado gigante E remove toda a água daqui de dentro E aí sim você consegue estar invocando o seu Wither E depois de fazer isso, por algum motivo Ele vai ficar preso aí embaixo Dá pra entender, né? O Wither não sabe nadar Sabia que os mobs hostis do Minecraft são bem burros? É, isso mesmo Tô falando de você, burrão Se você fizer um sistema de trilhos assim como esse Bom, se você precisar colocar um villager dentro desse carrinho Ele vai ficar de um lado pro outro Pega algum mob e coloca ele bem aí no meio Mano, ele simplesmente vai correr atrás do villager E nunca vai conseguir estar pegando ele Pode ter certeza Esse bobão aqui vai ficar pra sempre Correndo de um lado pro outro Às vezes ele tenta até ser um pouco esperto Parando e esperando Mas no fim ele acaba correndo em círculos Eu vou deixar esse villager aqui, imortal Dentro de um quadrado Você vai colocar uma cama bem aqui no meio E vai colocar um villager E é claro que colocando esse comando Vai ficar de noite Quando fica de noite O villager fica cansadinho Que é mimi E aí que vai começar a mágica A gente vai começar a colocar lava em volta dele E não importa onde eu coloque lava Esse villager aqui vai ser imortal Mas se liga só Vou colocar lava até mesmo aqui em cima E pode ficar tranquilo Que o villager tá ali dentro Só que não tá acontecendo nada de ruim com ele Já que você aprendeu a como quebrar o Minecraft Se inscreve aqui nesse canal E também assiste esse vídeo que tá aparecendo na tela pra você Mano, você não vai se arrepender Clica aí, vai!